O Orlando Will já participou em várias exposições numa carreira iniciada desde pequeno e as demonstrações começaram em 1992, mas como primeira exposição de relevo foi em 2010 no Festival Nacional da Cultura. Durante a caminhada como artista, Will tem mais de 15 diplomas entre certificados de participação, de honra e mérito, um reconhecimento de várias instituições que inclui uma deslocação na diáspora, onde participou de uma exposição com obras na base de material reciclado em Angola. Já participei em vários eventos desde 2010, estive no Festival Nacional da Cultura 2010, estive no Festival Nacional da Cultura 2012, Festival Nacional da Cultura 2014 e agora espero ir em 2016. E ainda não saí para fora do país? Para fora do país saí, mas não foi para muito longe, não. Eu fui até Angola. Sim, fui até Angola, fui a mostrar aquilo que é o meu trabalho na área de reciclagem de resíduos sólidos. Para conciliar as suas atividades, Will montou uma oficina de reparação de automóveis na sua própria residência. O artista admite que as artes plásticas não rendem o suficiente, por isso recorre a mecânica para alimentar a arte. Eu consigo fazer as duas coisas. Não porque eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria de ocupar-me numa área, mas que não está sendo possível, porque para eu me ocupar na área de artes plásticas, eu tenho que ter condições. E essas condições eu não tenho onde encontrar, né? Para comprar verniz, tintas, colas. Isso aí precisa de ter dinheiro. Então, por isso mesmo, eu junto as duas áreas. Então, eu uso a mecânica para conseguir dinheiro, para poder alimentar... Exatamente, exatamente. É por isso. Tendo o conhecimento da realização e na gala da 11ª Gala Beneficente da TVM, não pensou duas vezes para oferecer parte de suas obras e disse que não precisa ter muito para ajudar a quem necessita. Nós sabemos que são pessoas carentes e precisam que lhes apoiem. Não vamos esperar que só seja o governo a apoiar. Então, temos que tomar iniciativa. Aqueles que têm possibilidades, vamos apoiar as crianças. Quer dizer que não precisa ter dinheiro para ajudar a quem precisa? Não, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas sim, tenho obras que alguém possa ver, gostar e comprar. Will é um homem multifacetado que junta o útil e agradável para fazer a arte sem fronteiras. Não, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro.